Música Muito arrepiante Strasher Tritavo E ele apareceu Ele O abominável O horripilante O magrelo Tony O abominável O horripilante Ele vai pegar você Strasher Quem é Strasher grita Quem é viado grita Quem é vulnerável grita E me chegue Vocês gostam do inverno? Vocês gostam do inverno tanto quanto eu? Então vocês vão ter que provar hoje Eu vou ter dois Strasher's aqui agora Dois Dois com muita coragem Eu vou fazer alguns de vocês passarem por algumas provas hoje Pra ver se vocês provam mesmo o que vocês são do inverno Como é que é o seu nome? Meu lugar Seu nome? Vocês gostam de sorvete? Não? Adora? Minha assistente de um navio Tem que comer mais rápido Vai provar seu valor E vai ganhar o brinde Tem que engolir inteiro Tem que engolir inteiro Inteiro Vamos inteiro? Vamos? Vamos? Cadê? 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 Tá demorando demais Mordendo Agora Tem que engolir inteiro Até o fim Até o fim Tem que engolir inteiro Uma salva de vaias pra eles que estão muito fracos Que decepção Que decepção Sumam da minha frente Mais dois Não, só me pular aí mesmo Eu vou arrastar ele pra cá Vem aqui rapazão Vamos ver se vocês vão ser melhores que aqueles dois fracotes que estão aqui agora Vai! Vai! Não! É pra malder e engolir Vamos, vamos, vamos Quero ver Quero ver Vamos Sumam da minha frente vocês dois Sumam, sumam Muito fracos Muito fracos Não acabou Não acabou Sumam Vocês não vão ganhar nada Vocês não vão ganhar Mas cara nem vai Com esses dois Mais dois agora Mais dois Vai dar duas pedras de gelo pra vocês Uma só Enquanto vocês ficam com a pedra de gelo na boca Eu vou ter que passar gelo no corpo de vocês Quem engolir a pedra de gelo primeiro Ganha Não acabou, não acabou de passar por aí Vai! 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 Nós temos um vencedor, finalmente um que encarou o inverno atrascente, que é o perdedor As vaias, por favor, gente, bem vindos ao inverno da Trash Games, que começa hoje, quarta-feira a gente vai esquentar vocês com o open bar e o show do trio Los Angeles, divirtam-se